A viralidade do sertanejo era a assinatura dele, como homem, procriador, reprodutor nato das terras do sertão. Impedir-lhe de reproduzir era mais triste e cruel do que matá-lo. Ainda hoje, quando temos a vasectomia, que nada tem a ver com a castração, em muitos lugares, a maioria do sertanejo não aprova, ou melhor, não quer nem ouvir falar. Naquele tempo, não sabemos o real motivo, significado, do porquê das castrações feitas em pobres roceiros pelos cangaceiros. No conceito social, o cabra estava lascado. A dor moral de ser um castrado talvez doesse muito mais do que ter sido submetido a tal ato, a base de faca peixeira, canivete ou navalha. Esse fato o desonrava mais do que qualquer outra coisa, e só notamos ser esse o motivo de tão perverso ato. Em cada bando ou subgrupo de cangaceiros, havia aqueles que se destacavam em suas especialidades, como sangrar, torturar, ferrar, castrar e outras coisas. Como gatos é baiano, mariano, atividade e outros. Falaremos neste vídeo da história de um cangaceiro, onde não vemos destaque algum em grandes combates, no entanto destacava-se como castrador do bando de Lampião. Virgínio Fortunato da Silva, tido por alguns autores como sendo natural da cidade de Alexandria, no Rio Grande do Norte. Mas essa citação carece de aprovações. Nasceu no ano de 1903, casa-se com Angélica Ferreira da Silva, irmã dos cangaceiros Esperança, Vassoura e Lampião. Quando da morte dos sogros, Virgínio vai junto aos cunhados e primos de Lampião para a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde estabelecem moradia. Segundo alguns escritores, sua esposa vai a óbito por motivo de problemas de parto ou mesmo de problemas no período porpério, pós-parto. Quando a carta precatória é enviada pelas autoridades de Vila Bela, Pernambuco, para as autoridades cearenses e a família tem que voltar debaixo de ordem, presa mesmo para Pernambuco, e o sargento encarregado da escolta revela aos Ferreiras um plano de o assassinarem, Virgínio e Ezequiel, irmão mais novo de Lampião, desgarram e entram no cangaço. Virgínio passa para a história como cangaceiro moderno e Ezequiel, seu jovem cunhado, como cangaceiro ponto fino. Moderno ganha a confiança total do rei dos cangaceiros e passa a ser a pessoa que vai buscar os valores que Lampião extorquia dos fazendeiros, coronéis e autoridades de pequenas cidades, fazendas, vilas e povoado no sertão nordestino. Moderno também se encarrega de que se alastre o terror entre os sertanejos. O medo toma conta da população quando se fala no bando de Lampião. Muito antes da divisão, propriamente dita do bando de cangaceiros em subgrupos, Virgulino deixa alguns cabras sob o comando do cunhado e esse passa a agir no Moixotó Pernambucano e Cariri Paraibano. Certa feita, moderno, estando no município de Buique, Pernambuco, em Catimbaú, próximo ao povoado de Morro Redondo, sequestra três cidadãos, Firmino Cavalcante, Eurico Monteiro e Domingos de Letriei e exige quinze contos de réis. Os fazendeiros não tinham como pagar ou não quiseram enviar uma quantia tão alta, então o próprio cangaceiro manda segurar em um jovem de vinte e dois anos, Manuel Luiz Bezerra, tira-lhe as calças, saca da viana, a faca peixeira e arranca fora o saco escrotal do pobre rapaz. O cunhado de Lampião continua sua senda aterrorizando a população rural entre Buique e Rio Branco. Estorque, rouba, toma e assassina a população indefesa. Transpõe a divisa para o lado paraibano e chega ao município de Imbuzeiro, adentra e saqueia uma casa comercial da cidade. Faz dois jovens de reféns e passa a torturá-los com a ponta do punhal na altura do abdômen e em seus dorsos, na base do ferro, entrando, perfurando a carne. Os cidadãos Pedro de Alcântara Filho e Sebastião Sebas abrem o jogo e falam que estavam indo em busca de socorro. São executados, assassinados a sangue frio naquele momento. Na fazenda Ribeirão, propriedade do senhor Gedeão Hipólito, moderno mata mais duas pessoas, o dono e um senhor chamado Zé Lourenço. Assim prossegue o cangaceiro vaidoso, aprontando das suas em terras paraibanas. Até dar de cara com a volante do nazareno Manuel Neto, nas terras da fazenda Fundão, travar um tiroteio e fugir sem deixar rastros. Voltando ao estado do Leão do Norte, sequestra um cidadão e o faz de guia, obrigando-o a levar o pequeno grupo para terras alagoanas. Moderno, lá pelos idos de 1930, já aos 27 anos de idade, viúvo, conhece Durvinha Gomes de Sá, na fazenda Arrastapé, propriedade do pai da moça e coito de Lampião, caindo de quatro por ela. Segundo vários escritores, a moça de apenas 15 anos também se apaixona pelo cangaceiro. Formam assim mais um casal de cangaceiros na Caatinga Sertaneja. A companheira de moderno cangaceiro Durvinha, como ficou conhecida, conta ao pesquisador e historiador João de Souza Lima ter lembrança de uma castração que seu amado fizera em um rapaz apenas por ele não lhe ter respondido a uma pergunta, assim como arrancado a língua de uma senhora por ela ter se assombrado com o terrível ato. Cangaceiro aproximou-se, segurando o homem pelo colarinho, forçando-o a se ajoelhar. Outros cangaceiros juntaram-se ao chefe e extraíram o saco escrotal da vítima. Dentro da situação, uma mulher gritou, valeu, minha minha nossa senhora! Virgínia segurou a mulher, forçando-a a abrir a boca e puxando a língua para fora. O órgão do palato foi cortado, deixando a senhora com a boca pastosa por grande quantidade de sangue. Essas e outras façanhas terríveis foram cometidas pelo cangaceiro moderno. Moderno era, como seu cunhado Capitão Lampião, chefe-mor do cangaço, vaidosíssimo. Então manda colocar alguns dentes de ouro. Contam alguns autores que Moderno, em um confronto contra a volante do tenente Pompeu, fora atingido por um projétil em um dos joelhos. Desse ferimento ou por esse ferimento, jorra grande quantidade de sangue. A hemorragia leva-o a óbito. Particularmente, temos dúvidas dessa morte por apenas esse ferimento, já que sabemos de ex-cangaceiros mencionarem um ferimento na altura do tórax, causado por uma bala de mosquetão, tão grande que dava para ver algum dos órgãos internos do famigerado Facínura. Sabemos também que ao penetrar, a bala de fuzil faz certa ferida. No entanto, ao romper os tecidos e sair, o ferimento é várias vezes maior. Ficando uma centelha de dúvida, pois quem relatou cita ver o cangaceiro de frente, pela frente. Talvez esse seja mais um dos vários mistérios que encontramos na longa saga das trilhas históricas do fenômeno social cangaço. Se o recado eu levasse, se o segredo eu revelasse, eu não tinha salvação, nem perdão.